Minha mira tá tão lixo que eu não jogo mais multiplayer. Eu só jogo Warzone agora, né, véi? Só no Warzone. Aí eu não consigo fazer nada direito. Fala aí, galera! Moleque, primeira vez jogando nesse mapa aqui. Nem sei que mapa é esse. A partida já tá iniciada. Meu time tá tomando um sacode. Oh! Queria acertar um jump naquele cara, mas não deu. Sem problema. Cara, que coisa estranha. Eu achei que era farmland, véi. Porque tava parecido. Eu achei que era tipo um farmland, assim. Versão diferenciada. Eu não faço ideia se esse mapa é grande ou é pequeno, véi. Mas é isso aí, mano. Só vamos, véi. O que que tá acontecendo? O time tá dando a volta e tal. Virou spawn? É isso? Explodiu um drone aqui. Mano, eu tô muito perdido, véi. Cara, pera, tem duas fazendas aqui, então. Uma fazendinha pegando fogo, a outra sem fogo. É isso. Uh, a mira do cara tá como? Sensacional. Achei que ia ter uns loucos ali, mas não tinha. Vamos ver se eu consigo fazer o time vencer ainda. Ou pelo menos chegar perto. Nossa, minha mira tá muito ruim. Meu Deus do céu, véi. Sem problema. Pegar o tag dos malucos aqui. Ficar esperto aqui, ó. Mano, certeza que tem cara aqui, véi. Teamate soltou um fósforo branco. Nervou. Out, mate, você podia soltar mais coisa aí, né? Podia soltar mais coisa aí, né? Out, a gente me pedindo a classe da AK. Essa AK aqui é o seguinte, ó. Cadê? Vocês vão botar supressor monolítico, cano RPK-23, empunhadura de operador, munição de 30 e 100 coronha, beleza? É uma casinha até que gostosinha de jogar. Ela fica com pouquíssimo recoil. Então, tá bem da horinha jogar com essa classe aqui. What? Que isso? Tô sem intrigando ali, velho. Ô, louco, bicho. Tô entendendo nada. Caramba. Cara, esse vídeo aqui é pra ser minha impressão inicial nesse mapa. Então, assim, não vai ser uma gameplay ultra fodástica. Porque é pra ser realmente a impressão inicial. Mas, assim... Nossa, não acredito. Cara, eu tô gostando, véi. Achei um mapinha da horinha, cara. Não tem muita verticalidade nele. Parece que não tem muito lugar pros caras ficarem camperando. Tipo, assim... Tá parecendo pra mim que vai ser um mapa bem... Bem tranquilinho de jogar, sabe? Você não vai passar muita rave nesse mapa aqui, não. Eu gostaria de pegar uns streaks, uns bagulho assim, né? Mas... Minha mira tá tão lixo que eu não jogo mais multiplayer. Eu só jogo... Warzone agora, né, véi? Só no Warzone. Aí eu não consigo fazer nada direito. Peguei um vetorzinho de leve. Não consegui matar aquele cara. Tem problema não, gente. Solta o vetorzinho aqui, tranquilo. Vamos ver onde é que os caras estão. Uh, é aqui mesmo que eu vou soltar, moleque. Então vai ter 500 caras aqui. Não cai em cima de mim, por favor. Mestre, eu sou mestre pra fazer isso. Ô, meu Deus. Fala aí, meu consagrado. Ixi, ó. Quase que eu dei um segundo tiro ali, mas não deu tempo. Bom, conseguimos virar, hein? Conseguimos virar a situação aqui. Tá melhor um pouco. Eu vou ver se eu... Ai! Nossa, teammate, você me salvou demais, véi. Eu tô com a classe do Warzone. Não tem um seringa aqui. Isso é um belo de um problema, viu? Porque... Opa! Venha! Venha, galera. Ô, delícia! Vai mudar o spawn, não vai? Vamos pegar as tags aqui. Carregar a arminha de leve. Carregar a outra também. Mano, não tem mais ninguém, não, time. Já virou spawn. Não é possível. Tem... Os caras estão spawnando lá ainda. Como isso é possível? Ai, carai. Ai, tomei nas costas. Quase que eu peguei outro VTOL, véi. Isso é louco. Cara, como assim, velho? O spawn não... O spawn não virou direito. Que zoado, véi. Agora os caras vão estar aqui, ó. Fala aí, meu consagrado. Fala aí, meu lindo. Mais um aqui. É nóis, tamo junto. Ih, ó. Peguei a HDR do cara sem querer. Tem problema, não. A gente mete um cuicão aqui de... De AX. Vamos dar a volta nos malucos? Bora. Bora na tranquilidade aqui. Mano, que cara horrível, véi. Meu Deus, Sam. Como é que esse cara conseguiu fazer isso? Oh, olha só. Esse mapa aqui tá aprovado, viu? 100% aprovado, véi. Gostei pra caramba disso aqui. Mano, quase não tem lugar pros caras ficarem camperando. É muito gostosinho. Bem tranquilinho jogar nele e tal. Ai, consegui errar o cara. Ia dar pra pegar um clipinho de leve ali. Mais 20 segundos, acaba a partida. Fizemos 29 killzinhas aí. Quase que deu pra eu pegar um segundo vetor, mas acabou que não... Não deu certo. Minha mira tá muito ruim, véi. Nossa, não joga multiplayer? Aí fica com a mira bem cagada mesmo. Ô, time, pega mais umas plaquetas aí, viado. Acabou. É nóis. Gente, como eu disse, essa gameplay é só pra mostrar o mapa. Falar minhas impressões iniciais. Eu gostei pra caramba. Mapinha bem equilibrado. Não tem lugar pros caras ficarem camperando. Tem algumas casinhas ali, né? Mas eu dei a sorte de não cair com um camper, não. Então, assim, foi bem gostosinho. Achei da hora. Comenta aí pra mim o que vocês acharam desse mapa, então. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal. E é nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.